Olá, muito bem-vindo ao seu análise clubista, hoje de volta com vídeos mais normais do nosso fanática, a gente pegou em uma fase só de transmissão de jogo que a gente estava sem tempo, para nossas análises e hoje análise do Santos na Sula, análise desses jogos de vida, dos times brasileiros em geral e depois só sobre o Santos, você vê a nossa nova tela de fundo, a gente arrumou aí, está mais bonitinha, a gente já está melhorando nesses últimos tempos, a gente saiu, a gente já conseguiu achar um problema com o powerpoint com a tela cheia, então a gente consegue montar a nossa imagem mais bonitinha, a gente vai começar agora, hoje, o vídeo ainda vai pro ar hoje mesmo, hoje o dia da transmissão de Corinthians e Racing, muito provavelmente a gente vai transmitir, só se aconteceu o imprevisto, mas muito provavelmente vai transmitir sim, se você conheceu hoje o canal, se inscreve aí, o canal que vem crescendo e me surpreendendo, outro dia eu vi que a visualização da primeira análise clubista de Santos versus não, a reforma da Vila Belmiro já pegou 400 rios, fiquei feliz, e vamos lá, quatro brasileiros já estrearam na Sul-Americana e mais dois estreiam hoje, dia 14. O Bahia estreou lá atrás, semana passada, contra o Liverpool do Uruguai, perdeu 1x0 na Fonte Nova, o Botafogo foi semana passada também, ganhou de 1x0 defesa e justiça, e a Chapecoense empatou em 0x0 com o Nyon La Celaro, acho que é assim que se fala, o nome do time, e o Santos foi o único brasileiro que jogou até agora nessa semana, empatou em 0x0 com o River Plate. hoje ainda tem Corinthians e Raça transmitido aqui, e Fluminense e Autofagasta do Chile, não vai ser aqui. O Santos jogou no Uruguai, foi guerreiro, jogou a menos no finalzinho, pra mim uma expulsão injusta, como o nome do quadro é o que, análise clubista, agora não sei se estou sendo clubista ou não. O Santos vai jogar no jogo de volta senhorinho, provavelmente o jogador que vai jogar nessa posição vai ser o novo reforço, o Abner, o Adriano já não vem mais, tem o Carleto, eu não atualizei ainda, eu ainda não atualizei pra mim essa parte dos laterais, tem que ver ainda, mas provavelmente não é, provavelmente não, o Urinho não joga, o Matheus Guibeiro é da posição do Vitor Ferrari, então também é só jogar improvisado, o Copete também pode voltar mais um pouquinho e jogar naquela posição, não agrada muito o Santos, porque o Leverkup improvisou em 2017 o Copete no lateral e não deu certo, foi um dos responsáveis pela eliminação do Santos contra o Barcelona. Ele errou na marcação e o Santos acabou tomando gol, acho que foi do lado dele o gol de Alves. O Santos pra mim tinha o potencial de vencer de 3x0 a partida, se o árbitro tivesse acertado a posição do Copete e tivesse validado o gol, porque eu olho, 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 não acho onde foi aquele impedimento, e eu acho que o Santos ainda ia continuar, ia fazer mais dois, o jogo acabou 0x0, é, pra mim, acabou 0x0 por causa da vitragem na partida, porque o Orinho fez a falta, mas eu lembro de ser o Aguilar que tava acompanhando do lado do Orinho, se o Aguilar fizesse a falta também ia ser expulso, então não tinha o último homem, não tinha, eram dois, não tinha o último homem, se o Aguilar tivesse feito a falta, seria expulso, se o Orinho fez a falta, seria expulso, pra mim uma falta de Copete cartão amarelo, tá bom que foi a cara do gol, provavelmente o River iria fazer o gol, mas, não concordo com o cartão vermelho, jogo de volta pra Caimbu, dia 26 de fevereiro, às 9h15, transmitido pela Dazon, no Youtube, eu acredito no 3x0, sem nenhuma dificuldade, mas, eu tenho medo do Santos não conseguir impor o ritmo, e, tomar um gol, o que, vai ser muito complicado, se classificar, se tomar um gol, apesar de dois, se tomar dois, apesar de três, porque qualquer empate com gols elimina o Santos, isso não é nada bom. Agora, três notícias, uma ruim, e a outra, são duas, mas é uma no geral, a primeira que é ruim é que Coeva tá fora do jogo de volta, ele foi suspenso, lá com o São Paulo, quando o Alibio tá 12, eu não sei o que aconteceu, ele foi suspenso, dessa vez sabe que tá suspenso, né, é bom, né, aí joga, joga o jogo, né, os dois, o Santos é eliminado, de novo, como foi na Libertadores, ele sabe que o Coeva tá suspenso e não vai jogar, jogo de volta. Rodrigo, e agora, uma notícia maravilhosa pro torcedor do Santos, Rodrigo, foi inscrito com a camisa número 11, o que significa que a camisa número 9 tá vaga, o que significa que, muito provavelmente, ainda nesse tempo de inscrição, o Santos vai contratar o camisa número 9, o Santos, o centroavante, ou, ou, eu acho muito difícil ter sido coincidência, porque o Rodrigo joga com a 9, a 9 não tinha nenhuma restrição, ou a 11 que era do Bruno Henrique, né, era um outro que merecia um episódio na análise do clubista, do porquê que ele foi embora do Santos, e... Ricardo Oliveira não vem, Bland também não vem, porque limite de jogador sul-americano, Pato é muito difícil, Raniel é o único que hoje é possível, o valor é alto, mas é o único que tá... que ninguém falou que ia não dar, o Pato também, mas o Raniel é o mais... certo. O Santos não pode passar essa vergonha histórica, contra o Narrei, o jogo São Paulo-Talheres, me surpreendi, com como jogou mal o São Paulo, o Santos tem que ganhar, é obrigado a ganhar, o Corinthians, vai sofrer, o Fluminense também acho que vai passar fácil, o Chapecoense passa fácil, o Botafogo sofre, e o Bahia, eu acho que não vai dar pro Bahia, pro jogo de volta, então é isso, atualizando a situação do Santos na sul-americana, e sem querer atualizando também a situação do Santos no mercado, valeu, esse é o seu terceiro análise clubista? O terceiro ou o quarto? Eu acho que é o terceiro, então valeu, falou, tchau!